Pagaremos no dia 30 do 6 o abono salarial do PIS para ao redor de 6 milhões de pessoas que têm conta na Caixa Econômica Federal, seja conta de poupança, seja conta corrente, conta simplificada, e estas pessoas que nasceram entre julho e dezembro terão o pagamento neste dia 30 do 6. E por quê? Porque normalmente se recebe no mês de nascimento. Quem nasceu em julho recebe em julho, normalmente no dia 15, quem nasceu em setembro recebe em setembro, mas como consequência da pandemia está sendo antecipado e os clientes da Caixa Econômica Federal, poupança, conta corrente, receberão no dia 30 do 6, ao redor de 4 bilhões e meio de reais, 6 milhões de pessoas. Para os não clientes da Caixa Econômica Federal, o calendário segue normalmente. Quem nasceu em julho receberá ao redor de 15 de julho, assim até dezembro. O calendário detalhado estará nas nossas redes sociais e no nosso internet banking, porque não necessariamente é no dia 15, às vezes é no dia 16, no dia 14, no dia 17. Então teremos o detalhamento para os clientes que não têm conta na Caixa Econômica Federal e que receberão este abono do PIS ao longo de 2020. Já em 2021, para aqueles nascidos no primeiro semestre, será acelerado o pagamento, ou seja, em janeiro para os nascidos em janeiro e fevereiro, em fevereiro para os nascidos em março ou abril, em março para os nascidos em maio ou em junho. Então haverá uma antecipação para os nascidos no primeiro semestre de 2021 durante os três primeiros meses do ano. E quem tem direito ao abono salarial do PIS? Quem tem pelo menos cinco anos de cadastro no PIS? Quem tem o cadastro na RAIS? Quem recebeu, no máximo, dois salários mínimos no ano base? E este ano base normalmente será 2019 e quem trabalhou, pelo menos 30 dias no ano base. O máximo é R$ 1.045 e o trabalhador receberá proporcional ao tempo trabalhado. Este serviço é mais um que a Caixa está prestando à sociedade em um momento delicado de pandemia, de retomada da economia e onde a população pode contar com o banco de todos os brasileiros.